Ficou na fila, hein, mãe? Meu Deus, cê tá vendo, né? Ô, gastadeira, gastadeira! Tá gastando, Gabi? Tá uma hora e meia, minha filha. O que que cê comprou, cê? Pipoca! Pipoca? E os sapatos? Onde tá dando pipoca? Hã? Onde que tá dando? Ali, ó. Tô filmando o seu pai. Tô filmando a minha cara. Não tem problema. Gastou muito, ô, Dimar? Gastou muito? Por um puta que pariu, puta coisa. Por que você tá filmando? Ó, tô no YouTube. Olha só. Tô no YouTube, lá seu, mesmo assim. Padrinho, vamos lá pra você pegar a pipoca. Pera aí, vou encerrar, pera aí. Mostra a fila da pipoca. Cadê? Ali, ó, ali, né? Obrigado. Cadê? Cadê? Queria tanto comer uma pipoca. Serrei. Você queria? Nossa, o pessoal tá comprando tudo lá. Pode ser um pra mim. Tá gostoso da pipoca. Muito bom. Pode encerrar, encerrar, não, fica muito ruim depois pra ver no YouTube. Eu gosto de pôr no YouTube e é filme de um minuto, minuto e meio, encerrar? Não. Gabizinha, tá gostosa da pipoca? Mostra o pipoqueiro. Encerrar? Não porque você não gosta de irmão, irmão só cara. Tá, né, filha? Tá.